Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos em mais um webinar em relação ao nosso projeto baseado em aprendizagem, então queremos agradecer hoje a oportunidade e a todos esses convidados e estamos honrados hoje em receber a Daniela e seus convidados e eu estou passando para ela porque vai falar sobre a nossa temática, o reinventar da inclusão. Dani, contigo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão especial que é a educação especial, né? Dessa prática inclusiva de uma educação que é direito de todos, né? Estamos aqui com o coração aberto, uma troca de experiência, né? Poder levar um pouquinho aí para casa de vocês esse assunto que nos leva a encantar quando a gente convive ou tem alguma experiência diante de uma educação inclusiva, inclusiva, né? Então a gente, o projeto, a proposta hoje é um bate-papo inclusivo, né? Onde eu tenho aqui a presença das minhas colegas e da viva acessibilidade aí que está trabalhando em apoio ao surdo. A gente vai iniciar então com uma apresentação, uma breve apresentação de todos e com uma áudio descrição. Então, meu nome é Daniela, tenho cabelos ao ombro, ondulado, estou da cor branca, tenho olhos verdes, estou sentada à frente de um computador, atrás de mim tem uma tela vermelha com o logo da faculdade de QI. Eu tenho 41 anos, tenho 18 anos em experiência com a área da educação, dois filhos, sou casada e onde um dos filhos tem deficiência. Minha formação inicial magistério, a minha faculdade de matemática e eu tenho pós em educação especial inclusiva, supervisão e orientação e atualmente estou estudando a minha segunda graduação em letras libras e faço uma pós na surdez, na área da surdez. Trabalho no município de Gravataí, numa escola de surdos e pela manhã e à tarde eu sou professora de sala de recursos. Então agora eu passo a palavra à minha colega Deise. Boa noite, agradeço aos colegas pelo convite dessa dessa live, assim, é a minha primeira, estou um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Eu me chamo Deise Nara Siqueira, eu sou professora no município de Gravataí há 30 anos, eu tenho 52 anos, eu atuei em sala de aula, esses anos, três anos eu atuei, os últimos anos foram na Secretaria de Educação de Gravataí e atuei 15 anos, há 15 anos eu atuo como professora de educação especial. A minha graduação é Educação Infantil Séries Iniciais, e eu fiz um pós em Educação Inclusiva, e agora a minha última pós eu fiz em Neuropsicopedagogia, na Unicinter. Acho que algumas pessoas que estão assistindo devem conhecer. O que mais? Eu estou de, eu tenho, sou casada, tenho uma filha, atualmente ela mora em Portugal, ela se formou em Direito e está cursando o mestrado em Ciências Políticas. Eu estou com uma blusa rosa, eu sou morena, tenho cabelo pelo ombro, sou de cor de pele branca, estou na frente do meu note, e atrás de mim tem um guarda-roupa, porque eu estou num quartinho aqui onde eu estabeleci que é o meu ambiente de trabalho. Eu estou usando óculos verde, acho que era isso. Estou um pouquinho nervosa, e vou passar a palavra para a minha colega Gisele. Boa noite a todos. Então, antes de qualquer fala, eu vou me apresentar, eu vou fazer minha audiodescrição também, em respeito ao nosso momento da live ser totalmente inclusiva para todos. Então, eu sou morena, tenho cabelo curto, antes do ombro, tenho olhos castanhos, estou também num espaço onde a gente incluiu dentro da nossa casa o ambiente de trabalho, então eu estou num quarto, sentada numa cadeira com uma parede cinza, né, atrás da minha pessoa. Então, de frente para o computador e do celular, onde a gente está transmitindo esse momento. Eu, meu nome é Gisele Quilha, tenho 41 anos, completo na sexta, dia 25, estou de aniversário. Sou casada, tenho dois filhos, atuo na área da educação há 16 anos, quase 20, mas a gente completa o que a gente tem ali de histórico fixo. Então, eu tenho esse período de área de educação, minha graduação é pedagogia, eu tenho pós-graduação na área da educação inclusiva e especial, na psicopedagogia e no atendimento educacional especializado. A minha caminhada na área da educação, ela iniciou na APAI, né, eu sou da rede APAiana, como se diz, eu iniciei, passando por três APAIs, autorada, grava-taís, tenho, então, eu me orgulho, né, e levo essa bandeira ao onde eu estiver. E agora eu atuo como supervisora pedagógica de uma escola de educação infantil, né, da rede SESC em Viamão. Então, hoje, estar aqui com vocês nesse bate-papo inclusivo nessa troca, primeiramente a gente não pode esquecer de agradecer o espaço que a gente está, né, que nos coloca nesse lugar de troca. Acho que a Kay já merece os parabéns por estar abrindo para esses projetos, porque é só assim que a gente vai estar falando de educação, né, uma educação para todos. Agradecer aos nossos colegas intérpretes, que sem eles, acho que não teria o mesmo sentido esse momento. O convite da Daniela, né, que é minha parceira aí de sonhos, de lutas, né, a Deise, uma grande colega, amiga, que traz também uma experiência, que sempre fala com o coração, eu acho que tem tudo para dar certo esse momento de troca, de aprendizado. Porque a gente comentava ontem, né, acho que é bom trazer isso para vocês, ninguém está aqui porque sabe mais, né, do que alguém. A gente está aqui hoje porque a gente vem contribuir para novos olhares, né, para novas oportunidades, para essa inspiração que muitas vezes está um pouco sem descobrir, né, esse processo, esses caminhos da área da educação inclusiva. Então, espero que a noite seja muito alegre, muito leve, para que todos saiam daqui hoje inspirados a construir essa educação de verdade. Eu posso voltar, que eu esqueci de dizer, eu acho que é muito importante, eu tenho duas matrículas no município, e eu também sou atualmente professora do AEE, trabalho com a Dani, à tarde, na EMS, como sala de recursos, e eu quero uma coisa, eu esqueci de dizer que eu acho muito importante, numa das matrículas eu já me aposentei, mas quem trabalha com a educação especial, a gente não consegue parar, né, meninas? Porque a educação especial, ela é uma coisa, assim, que ela toma conta da gente e a gente não quer parar. Assim, ó, se tu for nomear cada certificado, cada curso, porque a cada desafio é um momento diferente que tu tem que buscar, né, tu não pode parar no tempo. E aí, quando eu me aposentei, as pessoas, ah, mas agora tá na hora de tu parar, de tu descansar e tal. Não me sinto, assim, preparada para parar nesse momento, porque a caminhada da inclusão, ela é muito grande. Tu tem que buscar e buscar e buscar. Desculpe te interromper aí, mas é só para complementar. E agora a gente vai passar a palavra, então, para o intérprete, né, fazer a sua audiodescrição. Boa noite a todos. Eu sou o intérprete de Libras. Meu nome é Vinícius. Meu sinal é esse. Eu estou usando uma blusa preta com o logo tipo de intérprete de acessibilidade. Atrás de mim tem uma parede branca. Sou de pele branca também, claro, com os cabelos pretos quase brancos também e cinza. Tenho formação em administração. Sou tradutor e intérprete de Libras, formado pela SUGIPA. Hoje eu também faço formação na Faculdade Unicel de Educação Física, pós em Libras e pós em docência no ensino superior. Então, é um prazer imenso, assim, né, fazer uma live com o intérprete, né, principalmente, assim, quando, no meu caso, que trabalho lá numa escola de surdos, assim, é realmente emocionante, né. É um momento, assim, que a gente tenta mostrar que, dentro desses seis retângulos aqui, a gente está tentando mostrar uma inclusão, né, que contemple a grande maioria das pessoas com deficiência. Então, Dagmar, a gente agradece muito a esse convite, assim, de coração, né, espero a gente superar as expectativas e a gente também quer que cada um saia daqui com alguma coisa boa. Tá bom? A gente pode dar início ao bate-papo, então? Pra gente não perder o seu. Então, eu começo, né, com uma pergunta pras minhas colegas, instigando, porque eu quero saber o que elas pensam sobre a conexão que deve ter a família e a escola nesse momento de pandemia, né. Lembrando que a gente está falando de inclusão lá nos alunos com deficiência. Então, assim, o nosso foco aqui vai ser esse, né, a educação é de todos, mas a gente vai tentar estruturar a live aqui pra essa questão da inclusão. Então, gurias, qual é a conexão que a família e a escola deve ter nesse momento de pandemia? Quem começa respondendo, então, é a Deise. Bom, eu parto do princípio que quem trabalha com inclusão, essa conectividade, essa conexão, ela é contínua, né. Tu jamais vai conseguir fazer um trabalho adequado se tu não tiver essa conexão com a família, a afinidade. Se tu, então, assim, ó, e hoje nós vivemos num momento onde a nossa casa está aberta pros pais e vice-versa, né. Tu tá entrando na casa dos pais nesse momento, porque é um momento de distanciamento, mas eu costumo dizer que ele não é tão distante assim, porque tu acaba tendo um contato maior pela situação que nós estamos vivendo hoje, né. E eu acho isso extremamente importante. A inclusão, ela acontece, ela começa não lá na escola, né. Ela é uma coisa, assim, que tá sendo construída, vem sendo construída há muitos anos. E essa questão da família é extremamente importante. Porque tu não consegue fazer um bom trabalho se tu não estiver afinado com essa família. Tu tem que conhecer esse aluno, quem é esse aluno. Aí, às vezes, quando tu faz alguma entrevista com algum pai, alguma família, tu tem que conhecer, porque o pai dá aquelas informações boas. Agora tu me disse, a gente fez a anamnese. Então, agora, eu quero conhecer esse João, esse Paulo, esse Fernando, que tu tá me dizendo, quem é essa criança, como é que ele se comporta lá, pra eu poder entender que essas possibilidades que ele tem lá, eu vou trazer pra sala de aula, eu vou trazer pra escola. E assim como essas famílias, todos, todos nós vamos trabalhar com essa inclusão dentro da escola. Eu costumo dizer que tu tem que trazer a família pra dentro da escola, pra tu poder formalizar um trabalho bem feito. Eu passo a palavra pra Gisele complementar. Então, falar de conexão na educação, acredito que hoje, mais do que nunca, é o ponto-chave, né, pra que a gente consiga chegar até o espaço da família, como a Deise trouxe a questão de que a família faz parte, né. Então, a gente também precisa pensar e se colocar no lugar que a gente planeja com eles, não para eles, né. Então, hoje, nesse período de pandemia, a gente precisa, então, pensar como vai ser esse planejamento, qual é o sentido dessa ação, né. O que a gente vem pensando pra fortalecer a conexão entre família e escola. Então, diversas atividades, diversos, repensar foi preciso em todo esse período, porque essa conexão, ela já deveria ou deve estar, ou iniciando, não no momento de pandemia, na escola, né. Então, a gente já tem essa conexão. Então, a gente precisa, então, reforçar essa conexão neste período de ausência, né. Como é que a gente se faz presente, hoje, num período de pandemia, que a gente não pode estar próximo fisicamente, se fazendo presente nesse período de distanciamento social, e a gente precisa levar esses planejamentos pra dentro da escola. Então, a gente repensa de que forma a gente vai manter e fazer essa conexão, fazer sentido na vida daquele aluno, daquela criança, se tratando de um público de educação inclusiva, né, que a gente sabe de todas as particularidades daquele sujeito, enquanto descobertas, mas a gente precisa, então, acreditar que vai dar certo, né. Acreditar que essa família conectada com o professor, com a rede da escola, comunidade da escola, ela vai poder, então, construir essa ponte, né, entre família e escola, pra juntos a gente procurar este caminho do que tá sendo feito nesse momento. Bom, então, a gente percebe, muitas pessoas hoje nos trazem no sentido de que as famílias não estão, né, tão conectadas, não estão conseguindo dar conta dessa conexão. Mas o que é importante neste momento, acho que enquanto educadores, a gente precisa repensar e se colocar também no lugar da família, né. A gente precisa sair daquele espaço de troca, de que a família não está no retorno, mas a gente tem que procurar formar essa conexão, nesse sentido. Então, vamos fazer uma videochamada, vamos entrar em contato com a família, o que que tá acontecendo, né. Muitas vezes, essa conexão não é planejamento pedagógico, né, é mais uma escuta, eu acho que a escuta é que vai formar essa conexão de forma significativa na vida, na vida escolar e na vida, no sentido geral de vida daquela família com a escola. Porque, assim, isso também não é, né, só pro público inclusivo, porque todas as crianças e todos os alunos têm um histórico familiar. Então, assim, como é que tá sendo a realidade dessa família pra que ela não consiga estar conectada, né. Então, tá trabalhando, tá se esforçando, tá num período de pandemia, tem um familiar que não está junto, o filho tá ficando com a vizinha, a rotina não parou, tem que dar conta de um vídeo de um professor. Então, tudo isso tem que ser repensado pra gente tentar que essa conexão seja realmente de verdade, né. A gente sempre traz isso, assim, tanto a Deise quanto a Dani, que precisa fazer sentido. Então, essa conexão nada é mais do que hoje, do que o aponte pra essa escola, pra essa família andar junto, né. A gente não sabe até quanto tempo a gente vai ficar neste período de pandemia. Então, reforçar os vínculos e as conexões hoje é o ponto-chave pra que dê certo este momento de vivência, né. Que a gente tá vivendo uma experiência única do qual ninguém tinha vivido ainda. Então, eu acho que a gente tá formando as nossas histórias da pandemia. Daqui a pouco a gente vai reforçar isso, contando as memórias que a gente fez enquanto professor, enquanto escola, enquanto família. Eu acho que vai sair histórias lindas daí. Dessas oportunidades que vão surgindo nesse período, né. Acho que a minha contribuição neste momento, acho que... Pode ir, Gi. É isso? Então, pra complementar, sim, a minha fala, né. A escuta da família, o emocional daquela família, eu entender qual é a estrutura que aquela família tem em casa, né. Pra que eu possa levar um planejamento é a coisa mais essencial que tem, porque eu não tenho como levar um planejamento super elaborado se a família, às vezes, não tem um aparelho celular pra pesquisar, um aparelho pra fazer uma chamada, um note, né. Pra fazer, pra digitar ou pra pesquisar qualquer coisa. Então, assim, ó. Na verdade, quem traz os caminhos pra esse planejamento é a família, né. Se a gente partir da escuta e saber o que que tá acontecendo lá naquele meio, né. Nesse momento que tá sendo tão difícil, o que que tá acontecendo, qual é a dificuldade daquela família que ela está tendo lá com o filho, né. Porque até então, uma coisa muito importante, o pai, a mãe, ele não é professor, né. Nós temos a formação, eles não têm. Então, muitas vezes, é mais importante fazer esse trabalho, né, de auxiliar aquela família, de como conduzir essa situação, é muito mais importante do que o próprio planejamento naquele momento. Porque o planejamento só vai dar certo se ele é bem estruturado. E pra ele ser estruturado, a gente precisa de uma base. E lá naquela casa, a base é a família. Então, pra complementar aí, vai ser, vai ser assim, viu, Dagmar? Assim, uma complementa a outra com as suas ideias e opiniões, né. E outra coisa, assim, que é bem importante colocar, né, que, assim, ninguém tá prescrevendo nada aqui. Na verdade, são experiências, são relatos que a gente vem trabalhando e passando por isso e fazendo essa troca de forma a contribuir, né, a multiplicar. Deixar isso bem claro. Então, vamos pra segunda pergunta, gurias. Na situação atual, momento pandemia, o que é reinventar a inclusão? Então, eu começo com a Deise. Esse reinventar, né, começa lá pelo planejamento do professor, né. Vai, agora eu tenho que dar um conteúdo lá, que eu tenho que usar as palavrinhas, por exemplo, lá. Eu vou dar exemplo, certo, do nosso dia a dia. Ah, eu vou trabalhar, Deise, porque nesse momento a sala de recursos, ela está servindo como assessoria ao professor e a assessoria a essas famílias, né. Nesse planejamento, nesse dia a dia, eu acredito que a maioria, nós criamos grupos, né, grupos na escola pra poder ter essa comunicação com os professores e com as famílias. Ai, Deise, eu tenho que trabalhar lá os substantivos próprios, certo? Eu vou trazer pra vida bem prática. Ai, mas como que a mãe vai... Essa coisa do papel, às vezes, ela não é prática pra família. Ah, então, vamos fazer assim, ó, vamos pedir pra esse aluno, pra essa criança, pai e mãe, nomear o que a gente tem lá dentro da casa, que são comuns. Ai, o armário, a mesa, a cadeira. Tu tá trabalhando o substantivo comum. Vamos nomear, vamos desenhar. Ai, esse aluno, ele não verbaliza as palavras, ele não registra a escrita. Ai, daí como é que eu vou fazer esse planejamento, Deise? Tá difícil, a mãe chega à noite, chega cansada, é tornar essa atividade, esse plano de aula o mais prático possível. Trazer ele, porque agora não é mais a questão da sala de aula, é a questão da casa dele. Então, tu vai ter que trazer as práticas mais comuns, as coisas que ele tem lá concretas, né? Então, eu acho que isso é reinventar. Ah, a mãe vai fazer uma receita de bolo lá. O que a gente vai usar? A gente vai usar a matemática lá na receita do bolo, porque tu vai dizer a quantidade, quantos ovos. Ah, tu vai usar a divisão no momento que tu vai fazer um bolo que tem um creme, são quatro ovos, ele vai dividir aqueles ovos no creme e lá na massa do bolo, tu tá usando a divisão, tu tá usando a soma no momento que naquele bolo tu unifica tudo. Tu tá trabalhando a motricidade daquela criança. Então, assim, são atividades práticas, porque a gente sempre fala, quando se trata da educação inclusiva, principalmente, assim, com os autistas, que nós temos um número bem alto. Eu acho que não só no município, mas a gente tá tendo isso, tá vindo muito à tona. E a gente diz assim, ó, tem que ser atividades da vida diária, prática. E agora, esse é o momento. Esse é o momento que a gente tá conseguindo conectar uma equipe toda, e o professor, eu me vejo, assim, ó, mais compreendida pelo professor, porque o momento que saiu da sala de aula, tu é obrigada a fazer uma coisa diferenciada, mas que seja um conhecimento significativo pra aquela criança. a memorização do que que ele usou naquela receita de bolo. Quantas cadeiras tem lá na casa dele? Quantos pratos a gente coloca na mesa? E quantos são? Quantas pessoas são lá na família? Então, esse planejamento, ele tá sendo trazido, ele tá sendo reinventado. E essa assessoria do professor de sala de recursos, ela é extremamente importante, porque essa conexão tá sendo feita de uma forma muito elaborada e muito significativa pro aluno. Passo a palavra pra Gisele. Então, falar de reinventar, né? Acho que nunca foi tão necessária essa palavra. Ainda mais nós, enquanto profissionais, aí, que a gente precisou reinventar o nosso ser. Porque a gente vinha conversando, trocando isso, né? A gente escolhe ser professor, a gente pode trabalhar com pessoas. Então, hoje, o que nos conecta com as pessoas, né? São essas ferramentas que, hoje, então, nos possibilitam estar conectados e nos reinventando. Então, assim, o reinventar na educação, ela é necessária sempre, né? Sempre que a gente recebe uma turma, que a gente recebe uma turma nova, um aluno novo, algo novo na escola, a gente precisa se reinventar, né? Então, assim, acho que a gente contribui com esse planejamento, com esse reinventar, né? Porque a gente tem que imaginar, muitas pessoas estão aí assistindo, estão iniciando essa caminhada na área da educação. Onde a gente escuta muito, né, algumas vezes, que a gente não estudou pra tal área, a gente não tem conhecimento porque a gente não conhece. Elas estão conseguindo falar porque elas têm uma experiência na educação especial inclusiva, porque elas fizeram um curso de AEE. Não, gente, a gente tá aqui falando porque a gente precisou também se reinventar dentro da área da educação inclusiva. Porque o que a gente aprende na teoria, a gente não consegue adquirir sem a prática e sem o acreditar, né? Então, se a gente não acreditar e não nos reinventarmos sempre, a coisa não funciona. Não tem uma fórmula mágica pra que dê certo, porque, assim, nem todo aluno com deficiência intelectual é igual, né? Nem todo o diagnóstico com autismo é igual. Então, nós somos todos diferentes, né? Eu sou diferente da Deisa, sou diferente da Dani, sou diferente do nosso casal amigo que é intérprete. Então, como é que a gente se reinventa nesse sentido? Procurando contemplar as particularidades de cada um. Então, eu acho que isso também fica um convite, assim, uma inspiração pra quem tá assistindo, pra que a gente consiga estar sempre entregue ao reinventar, né? Ao reinventar um novo planejamento, ao reinventar um novo espaço na escola, a reinventar uma nova forma de estar conectado hoje. Porque, assim, muitos professores não tinham essa habilidade, né? E essa facilidade de lidar com as ferramentas digitais. Ontem a gente comentou sobre isso também. E isso ficou muito, assim, no meu refletido. Porque é verdade. A gente estava acostumado a planejar, a imprimir, a montar pastas, mas não com essa facilidade que a gente tem hoje, porque hoje é uma facilidade. Isso foi o reinventar. Nós estamos aqui hoje, neste momento de live, uma reinventação, né? Porque a gente não precisava estar junto, né? A gente não precisa estar junto fisicamente pra estar conectados hoje nos reinventando. E o planejamento pedagógico da pessoa com deficiência, ela nada é mais do que sempre, né? Existe sempre essa necessidade. Então, eu vou pensar que eu tenho uma turma, né? Com 12 crianças, e essas 12 crianças todas diferentes. Então, como é que vai ser esse planejamento num momento de pandemia? Bom, eu estou querendo que eles explorem, então, um conhecimento sobre alfabetização. Aí, eu trago o relato da vez, assim, a gente vai ter que utilizar a prática da realidade de hoje, que são as casas, né? O que a gente tem lá dentro da casa pra reinventar essa alfabetização, pra que a família consiga, então, fazer esse desenvolvimento e contribuir no planejamento do professor? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso pensando quais são as possibilidades que essa família e que esse aluno tem de se descobrir nesse planejamento. Então, eu, enquanto professora, vou sentar, vou planejar e vou repensar de todas as formas como contemplar esse conteúdo pra todos, né? Não existe a necessidade de eu construir um planejamento individual, né? Pra aquela criança pública de educação inclusiva. Não, eu preciso construir um planejamento individual pra todos, né? Qual é a dificuldade hoje do João? Qual é a dificuldade hoje da Maria? Qual é a dificuldade hoje do José? Então, nesses três, a gente precisa, então, planejar propostas pedagógicas que contêm as particularidades hoje de cada um. Então, isso foi preciso, né? Eu acho que isso fica como motivação pra um pós-pandemia. A gente vai sair da pandemia com essa necessidade de encontrar essa possibilidade do reinventar na educação. Acho que isso favoreceu muito a educação inclusiva, porque foi preciso que todos os professores reinventassem o planejamento pra dar conta da realidade de cada família e de cada aluno. Então, eu acho que isso ficou um pouco mais forte, né? Mais gritante, assim, no nosso pensar, no repensar de todos os dias de professor. Porque instigou o professor a repensar como a gente repensa lá na sala de recursos, né? A gente repensa e faz, assim, como é que a gente vai fazer pra que ele consiga, então, desenvolver a proposta que o professor tá lá na sala de aula. Só que hoje a gente teve que renovar isso pra todos. Porque, ó, na casa, qual era o horário que ia contemplar a família, qual era o horário que ele poderia, quem queria ajudar. Então, a gente fez um reinventar, inclusive, pra todos os alunos das escolas. Acho que isso ficou muito forte pra mim, assim, nesse sentido. Que todo mundo precisou esse reinventar. A gente fica de convite a gente refletir. Será que a gente repensou só pro aluno de inclusão? Só pra aquele aluno que tem algum diagnóstico? Não, a gente teve que repensar todos os alunos da sala de aula. Acho que foi um convite aos professores a repensar o seu planejamento. Acho que essa é a minha contribuição nesse sentido. E aí, o primeiro momento, complementando, vem a questão da conexão. Como é que tu vai planejar pra um aluno que tu não sabe como é que é o espaço lá na casa dele? Né? Tu tem... É necessário que tu conheça o espaço e a forma que ele vive lá pra pensar no planejamento. E a gente sabe que não é só a pessoa com deficiência que nos traz esse desafio. Hoje, atualmente, nós temos vários alunos com vários transtornos, né? E a gente tem que pensar que cada um é um. E aonde esse serzinho vive, como é que vai ser? Como é que vai dar pra fazer esse planejamento? Eu não posso, assim, fazer uma coisa assim, ah, vou dar lá o substantivo, por exemplo, ah, vou trabalhar os adjetivos. Como é que eu vou tornar isso significativo pra ele? É dando as características da minha casa. Minha casa é amarela, é grande, é pequena, é bonita. É trazer isso de uma forma vivenciada. Porque a gente sabe que tudo aquilo que é vivido, que é experienciado, fica na memória. Não morre. Né? Só pra complementar. E também, assim, uma coisa bem importante, assim, é sair do papel, né? A gente não precisa do planejamento no papel. A gente tem a prática todinha lá dentro com eles. Então, é uma oportunidade muito grande de explorar esse espaço, né? Porque o que acontece? Lá dentro da escola, a gente tem tudo estruturado, né? O horário que ele chega, o horário que ele sai, o momento que ele vai fazer isso, o momento que ele vai fazer aquilo. E lá dentro da casa, a gente não consegue fazer essa atividade. Então, é uma oportunidade também pra que a gente possa explorar esse espaço, explorar aquela família, de forma que não sobrecarregue também, que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque ali, além da deficiência, existem N fatores, né? Naquele meio, que eles também precisam estar se adequando. Então, essa bagagem de atividade, às vezes, ela não é tão significativa quando eu dou uma prática, que ele vai adorar, que ele pode fazer até por uma videoaula junto com a professora ali. Não necessariamente que vai ter que estar inscrito uma atividade feita no papel, de pegar a caneta e ter que parar aquele momento pra fazer. Mas eu posso muito bem fazer ali a atividade pra uma videochamada junto, a professora vai conduzindo aquela aula ali, aquele momento. Então, assim, a gente tem que explorar a situação atual e contribuir de forma significativa pra aquele aluno. Então, agora a gente vai pras perguntas da Gisele, que ela vai fazer os questionamentos dela. Então, vou desafiar minhas colegas, né? Nesse bate-papo, inclusive. E eu gostaria que elas contribuíssem, então, aí pro público que tá nos escutando e falassem um pouquinho, assim, deixa eu achar aqui. É a 2, Dani? Não, aqui. Então, assim, a gente falou muito na questão do planejamento, né? Que eu acho que, acredito eu, que é o pensar de todos os professores neste momento, assim, como deve ser feito, assim. Então, a gente pensou em trazer algumas condições de pensar juntos hoje, aqui, nesse momento. E eu queria perguntar, então, a Dani vai iniciar a fala de como pode ser pensado esse planejamento, partindo das possibilidades e não das dificuldades, né? Que a gente sabe que a gente vai fazer aquele planejamento. Então, como é que tu, Dani, tem feito isso nessa tua rotina, né? Nessa questão de planejar pelas possibilidades e não pelas dificuldades? Bom, primeiro momento, assim, eu acredito que eu tenho que ter uma linha base, né? Nessa linha base, eu tenho que ter. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer o meu aluno. Então, assim, isso também, às vezes, é um pouco preocupante, porque, às vezes, o aluno já é da escola há três, quatro anos e o professor não tem essas informações. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. Eu preciso saber qual é o tempo de atenção que o meu aluno tem, que ele vai conseguir ficar comigo numa videoaula, que ele vai conseguir sentar para realizar uma atividade, qual é o tempo de concentração dele, qual foi a organização da casa, como que a gente vai fazer com aquela família para que aquele aluno consiga sentar e fazer, sem que um barulho, alguém passando atrás, porque muitos não têm um espaço fechado para aquele momento ali de aprendizagem, né? Então, assim, essa linha base de organizar, né? Estruturar esse espaço, essa organização com apoio visual para aquele aluno é o primeiro passo. E só vai conseguir fazer isso quem conhece o seu aluno, quem tem essas informações dele, né? Não adianta eu querer lá que ele fique 20 minutos assistindo um vídeo ou realizando uma atividade se ele não fica nem cinco minutos concentrado. Então, assim, eu tenho que trabalhar em cima das habilidades dele. Então, assim, se eu tiver que fazer três, quatro momentos de planejamento, infelizmente, a gente vai ter que fazer, né? Porque isso é um direito dele. Ninguém, como a gente sempre bate na tecla, né? O direito à educação é um direito de todos, né? E o direito de nós, quanto profissional, de proporcionar para esse aluno, ele está escrito na LDB. Então, assim, a gente tem que fazer isso. Faz parte desse sistema educacional. Então, a linha base para estruturar esse aluno com esse apoio é fundamental, porque ele precisa criar uma rotina que ele não tem ali. Ele tem a rotina da casa dele, não uma rotina educacional. E a partir desse momento que eu estruturei aquele aluno, que eu sei que de manhã ele não pode fazer aquela videoaula ou fazer aquela atividade porque de repente ele toma uma medicação muito forte ou que ele não pode acordar naquele horário. Eu preciso organizar o meu horário. Se eu consigo atender A esse horário e o B naquele lá e não vai fazer diferença, eu posso fazer essa troca, né? Para eu conseguir proporcionar da melhor forma para esse aluno esse planejamento que eu construí para ele. Então, assim, não é entreguei o planejamento e acabou e eu fiz a minha parte. Não, porque acredito para que isso seja importante, significativo e que para aquele aluno tenha um objetivo, eu também preciso dessa resposta. E quem vai me dar essa resposta é a família. E essa resposta vai ser a avaliação do meu trabalho. A partir do momento que eu consegui reestruturar aquele aluno, colocar ele dentro de uma rotina, que eu consegui fazer com que ele parasse cinco minutos, um minuto hoje, dois amanhã e cinco semana que vem, eu já estou tendo avanços com ele. Então, só tem avanço quem tem essa linha base, quem se estrutura primeiro, né? Então, o planejamento, ele parte lá do conhecer do meu aluno. Eu saber com quem eu estou falando, eu saber qual é a posição dele quando eu dou uma folhinha de pintar ou quando eu dou uma massinha ou quando eu peço uma atividade de vida diária. Eu preciso saber qual vai ser a reação, né? E também respaldar essa família. Ó, vai acontecer isso e o que tu pode fazer para contribuir, né? De repente, eu posso, em uma semana, atribuir atividades para aquele aluno que ele faça com autonomia, para que não fique aquela dependência daquela família também que tem outras coisas para fazer. E daí, na outra semana, uma atividade coletiva e numa outra semana, de repente, uma atividade junto com outro colégio. Então, acho que isso é muito importante. O resultado, na verdade, é a resposta do teu planejamento, né? Daquilo que tu sentou e tu planejou e tu conhecendo o teu aluno e tu vai conseguir planejar com um resultado importante, significativo. então, assim, a partir do momento da linha base, eu consigo modificar a estrutura de planejamento que eu tenho para oferecer para aquele aluno. Passo para a Deise agora. Bom, eu estava aqui, a Dani estava falando e pensando assim, são duas palavras, né? Que na educação especial, usando isso com a pessoa com deficiência, nós pensamos assim, são duas palavras, possibilidades e dificuldades, e o professor jamais pode pensar na dificuldade, porque o momento que tu pensar só na dificuldade, tu vai estar deixando as possibilidades, né? Isso não é só para o aluno de inclusão. Nesses 30 anos de magistério, de experiência, eu sempre digo, não foram os canudos que eu adquiri, não foram os certificados e os cursos que eu tive. foi a experiência de pensar no que que o meu aluno é capaz, porque certamente se tu ficar em cima das dificuldades que ele tem, tu não vai conseguir alcançar o teu objetivo, porque o nosso objetivo não é castigar o aluno, não é dizer quem é que está lá no topo, né? A gente não tem mais essa coisa que antigamente todo mundo se alfabetizava no mesmo tempo, não, nós não vivemos mais isso. O aluno, ele participa de um espaço, ele vem de uma cultura, ele vem de famílias diferentes, tem aquele que vem de um lar confortável, tem aquele que vem cheio de dificuldades, da drogadição, das medicações de mães extremamente depressivas, e assim, então ele vai vir, independente dele ser deficiente ou não, ele vai vir com dificuldades, mas se tu pensar só nas dificuldades e não nas possibilidades, tu não vai ver essa progressão, né? Então eu penso assim que o planejamento, ele é extremamente ligado ao que a Dani falou, a essa família, a esse ambiente, como que funciona lá esse aluno para eu poder trazer as possibilidades de ele trazer uma evolução. E nós, professores da educação especial, eu sempre digo, nós somos pura alma e coração, né? A gente não tem como pensar com racional, não tem como, porque o nosso aluno, ele traz um desafio que eu costumo dizer, e ontem eu estava discutindo com as Brias sobre isso, falando, refletindo, quando eu trabalhei, eu trabalhei na PAI por um tempo e eu cheguei a uma conclusão que o deficiente lá dentro da PAI era eu, meu certificado não me bastava, a minha formação enquanto professor, o que que aconteceu foi eu pensando nas possibilidades de cada um, né? E quando tu chega numa escola nova, eu sempre falo, eu conto essa história de vida, porque tu nunca chega para pegar a melhor turma, tu sempre pega aquela turminha lá que ninguém quis. Ai, a rotulada, né? então assim, quando eu cheguei na PAI, assim, fizeram apostas, olha, não vai durar, mas foram os desafios que me fizeram crescer enquanto professor, né? Foi pensando na possibilidade de cada um deles que eu consegui vencer. Eu acho que é por aí, o planejamento tem que pensar na possibilidade de esse aluno crescer e evoluir. todo professor que pensa isso, ele consegue ótimos resultados. Passo a palavra para a Gisele. Eu, contemplando, assim, a sala da Beise e da Dani que trazem realidades bem próximas do que a gente está vivendo, assim, acho que qualquer professor já passou por desafios, né? Indiferente de ser com a pessoa com deficiência ou não, mas eu acredito que o potencial ele tem que fazer parte do planejamento, né? A gente tem que planejar nesse sentido. Então, assim, para que dê certo, a gente precisa acreditar no potencial. Então, eu prefiro dizer que os planejamentos, eles devem ser, então, repensados para cada um, né? Como a gente já vem falando. Mas o que a gente precisa entender também, assim, acho que deixar isso de reflexão, por exemplo, a escola tem uma sala de recursos, né? Onde o professor do atendimento educacional fica responsável pelo planejamento da pessoa com deficiência, né? Qualquer criança, aluno daquela escola que for incluído ali tem um diagnóstico, ele passa a ser atendido na sala de recursos com um profissional especializado na educação especial. Certo. Se esse professor do AEE não estiver vinculado no planejamento da turma, no planejamento do professor da turma de referência, a conexão não se estabelece, né? Então, para que dê certo esse planejamento tanto no período de pandemia como no período presencial, o professor do AEE tem que estar conectado com toda a escola, né? A gente tem que sempre lembrar e reforçar, acho que esse nosso papel enquanto professor do AEE é reforçar a comunidade escolar de que aquele aluno é da escola, né? ele é da escola, a gente não tem 18 alunos e mais um de inclusão, a gente escuta muito isso e a gente vamos aproveitar esse espaço aqui hoje para repassar isso também, né? Como forma de planejamento da educação. A gente não tem uma turma com 18 alunos e mais um com diagnóstico, isso é inadmissível a gente ouvir isso ainda, né? Então, acho que isso é muito importante a gente também deixar claro isso aqui hoje que isso faz parte do planejamento. Então, eu tenho que planejar para as 18 crianças daquela turma, né? Então, acho que as gurias trazem muito bem assim, a questão do planejamento nesse sentido, de planejar para todos e com todos, né? O que vai contemplar isso? E na pandemia está muito mais isso, esse convite está muito mais forte para quando, para que a gente consiga, então, planejar com respeito, acho que com humanidade, acho que isso é o mais importante de qualquer respeito, de qualquer currículo, é o respeito, é o afeto, aquela turma toda que a gente é responsável ali, só para dar uma pitada, sabe? Como é que é? Pensando, assim, na nossa rotina, porque, afinal de contas, mudou, a logística agora é outra, tu tem que lidar com a questão profissional e a tua roxina de casa, né? Muitas pessoas tinham uma pessoa responsável, que tomava conta, e tu trabalhar lá no teu local, onde tu tem uma sala, ou lá na tua escola, é diferente de tu dividir o espaço da tua casa, do teu lar, né? Dos momentos, fica tudo diferente. Então, eu pergunto para a Gisele, como que está sendo essa tua rotina, Gisele, profissional, nesse momento de pandemia, onde tu acaba trazendo, né, a escola para dentro da tua casa, e de certa forma muda, muda a tua rotina, porque antes tu saía, né, ia para a escola, pronto, lá é o teu espaço, hoje tu trouxe a escola para dentro da tua casa, como é que está sendo isso? Sim. Assim, a gente iniciou o ano letivo, né, como todas as escolas esperançosas, cheias de planejamento, cheias de ideias, a gente iniciou em fevereiro, presencialmente, com todas as turmas, aí, em março, a gente já começou a dar seguimento aos projetos que estavam sendo planejados, e aí, surgiu, então, o inesperado, o inusitado, que foi, então, esse convite já ficarmos em casa, né, devido ao isolamento social. Então, o que a gente, enquanto profissional, né, na minha área, no meu caso, então, na supervisão, foi trazer todo o trabalho, realmente, para dentro da minha casa. Então, a rotina tem sido, no início, eu acho que todo mundo passou por isso, por essa confusão de sentimento, né, que horas eu vou fazer, para que horas eu vou planejar, para que horas eu vou entregar, então, acho que todo mundo ficou um pouco nesse curioso, nesse novo, para todos. Então, assim, como é que foi feito, né, eu pensei, preciso dar conta de tudo, de todos, porque a gente também tem uma rotina com a família. Então, no início, foi essa confusão mesmo, sempre dando conta de muitas demandas, porque, assim, as demandas, elas continuaram, e a gente continuou dando continuidade a todos os projetos, mesmo a escola não estando aberta presencialmente, a gente vem desenvolvendo todos os projetos desde o início do ano. Teve entrega de pareceres, teve rotina com as famílias, teve videochamada, isso tudo a gente conseguiu organizar dentro da nossa carga horária, né, então, eu vou dizer para vocês que a minha rotina hoje, ela me oportunizou muito mais aprendizado nesse momento, porque a gente vem de um período, assim, que a gente não tinha tempo para parar, né, o professor vive falando, assim, e relatando, e trazendo essas falas para o cotidiano da escola, ai, porque a gente não tem tempo, porque é uma correria, porque a gente vive daquela correria que a gente ama, estar na escola, todos os professores amam estar ali com pessoas, e formados de pessoas, mas a gente tem essa coisa de estar sempre falando, né, de eu preciso de um tempo para estudar, eu preciso de um tempo para ler aquele livro, então, esse tempo chegou, né, então, eu tenho conseguido oportunizar esse aprendizado na minha vida profissional, tenho conseguido dar muito mais valor a coisas muito simples que estavam do meu lado, e eu não tinha percebido, né, algumas potencialidades minha também, assim, acho que esse é o momento que a gente descobriu que a gente também deixou um pouco de lado muitas vezes, né, e eu, principalmente, assim, o que eu vejo de melhor nesse sentido é o poder planejar, né, eu volto lá para o planejamento, assim, o planejar com sentido mesmo, né, a gente conseguir ler um livro e trazer ele para dentro do planejamento, aquele livro que fazia dois, três meses, ou dois, três anos, muitas vezes, né, eu peguei, mas eu não li, né, não deu tempo, porque a correria não deixou, então trazer este conteúdo que é rico hoje para dentro do planejamento, então, essa escrita, né, essa necessidade da leitura para a gente trazer a escrita para o papel, então, isso enquanto profissional tem me enriquecido muito, assim, eu agradeço esse momento, esse período, acho que todo mundo da área da educação passou por esse sentido de, 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 confusão de sentimento, eu vou chamar assim, porque realmente é uma demanda muito grande, né, tem horas que a gente para e pensa, não vou dar conta, só um pouquinho, eu preciso parar de novo, né, a gente foi convidado a parar e a gente, daí a gente quer fazer tudo e a gente também é convidado a parar, porque senão a gente não dá conta mesmo, e eu acho que eu trago o nosso, essa atual pergunta, desde a questão da nossa rotina, essa oportunidade de enxergar a rotina das famílias também, aí eu levo lá para a escola de novo, né, a oportunidade que a gente tem de entender, né, de entender e formar esse convite a essa família de forma respeitosa, né, e não nos frustrar muitas vezes, né, não nos frustrar muitas vezes no sentido de que a gente vai, a gente vem trabalhando isso muito, né, aonde eu trabalho, assim, essa questão da necessidade da gente respeitar mais as famílias, né, se colocar no lugar delas, assim, enquanto pessoas passando por uma pandemia também, porque daqui a pouco a gente esquece, a gente só manda, né, a gente só demanda conteúdo, a gente só demanda convites, a gente só demanda propostas, e qual é o tempo que essa família tem de explorar, acho que a gente também se colocou nesse momento, né, porque quando a gente não está, a gente sai, a gente deixa o filho na escola, ou na creche, ou os que são grandes, ou os que são pequenos, e a gente está entregue à escola, né, e hoje a gente está com tudo como a família, então a gente tem esse momento de se colocar no lugar do outro, né, acho que isso facilita e enriquece o planejamento pedagógico, e eu sempre coloco que a gente precisa, então, que o respeito, né, o afeto e a curiosidade tem que fazer parte do planejamento na rotina, então isso está muito forte no período de pandemia, é o respeito ao próximo, né, enquanto profissional, eu, a minha rotina, ela mudou, mudou sim, mas eu levo o melhor deles, o melhor desse momento, eu tenho tentado, não é fácil, porque a gente sabe, a gente, tem horas, assim, que a gente acha que não vai aguentar não chegar próximo das pessoas, né, ou como tu ir numa escola, fazer um plantão e chegar uma criança de quatro anos e tu ter que negar um abraço, e isso é muito, muito distante, né, para quem é professora e sabe do que eu estou falando, sabe dessa necessidade do toque, então a gente também passou por esses momentos de desafios, assim, na rotina, né, que a gente teve aqueles encontros, assim, a família vai lá, vai buscar um kit na escola e tu ter que negar um abraço, né, então tu tem que estar muito fortalecido desse vínculo e aí explicar e explicar para a criança, né, vai da altura dela e explica, a gente não pode porque tem um vírus e a gente está de máfia, então isso tudo torna muito rico a nossa rotina hoje em dia, né, eu acho que tem muitas pessoas valorizando este momento para isso, assim, para dar valor ao significado mais próximo, né, juntando professor, família, escola, ser humano, valores de vida, acho que nesse sentido, assim, a minha rotina tem mudado para melhor. Uma coisa, assim, que me chamou a atenção antes de a Dani, o que que eu vejo, assim, eu vejo mais qualidade na assessoria ao professor, porque na escola o atendimento educacional especializado, ele é realizado no turno inverso do aluno e às vezes tu tem uma escola com uma demanda tão grande, né, gurias, e as gurias que trabalham também em sala de recursos, tão grande que tu não consegue ter aquele acesso que seria o essencial ao professor para poder orientar, para poder ajudar, até mesmo as famílias, é um corre-corre, vai lá, leva no atendimento, leva na escola, então, assim, hoje, essa assessoria ao professor e às famílias, ela está mais concreta, ela está mais sólida, porque agora tu está atrás da tela, mas tu tem mais tempo, né, disponível para poder ressignificar esse planejamento do professor, eu vejo muito isso, assim, essa ligação com o meu professor, que lá na escola é uma correria, hoje isso, isso tem mais qualidade, né, gurias? É, eu acho que a gente precisa também criar coragem, né, de sair desse lugar aí de que a pandemia é tudo ruim, né, está tudo ruim, não está nada legal, não, só um pouquinho, é mais um convite para a gente repensar, né, o que a gente está levando de bom nesse período, né, o que a gente vai levar de bom para como está daqui a uns anos, assim, porque essas nossas reuniões, assim, é estranho, é muito estranho, acho que é para a gente dar valor ao momento que a gente está lá no presencial, né, então, acho que são valores de vida que a gente vai levar a vida toda, assim, isso vai ficar na memória de cada um, acho que nos enriqueceu. É, eu acho que em tudo na vida, né, a gente tem que pensar não na dificuldade, mas na possibilidade, a qualidade do tempo que a gente está tendo, que a gente não tinha anteriormente, porque agora tu está lá na tua casa, tu faz um chimarrão, tu senta, tu conversa com o professor, tu vai ali, ó, é uma coisa mais, né, mais aconchegante. É. Eu vou falar um pouquinho como mãe, né, vendo vocês falarem isso, como mãe, como eu disse lá, eu tenho dois filhos, né, um tem oito anos, está em idade escolar, e tem o Gabriel, de dezesseis anos, também, que frequenta a sala de recursos de uma escola e tem deficiência. Então, assim, vendo vocês falarem, agora eu vou puxar lá para a família, né, que muitas vezes, né, o quanto eles precisam desse apoio emocional, porque muitas famílias, que não é o meu caso, mas muitas famílias, o momento que tem para pagar uma conta, para ir no médico, é o momento quando o filho está estudando, né, e hoje ela tem que ficar num período integral lá com o seu filho. Então, assim, o emocional daquela família, ele pode ser prejudicado, né, por exemplo, eu tenho que planejar, eu tenho que participar das aulas do meu menor e tenho que dar todo esse subsídio ao Gabriel. Eu sozinha, eu não consigo, eu tenho um amparo, né, e aqueles que não têm, né, e aqueles que não, não, não tem quem fique, não quem, não, não, ah, eu não consigo ficar, mãe de autista, eu já atendi mãe de autista que quando eu pegava para atendimento, ela dizia, eu vou ali rapidinho pagar minha luz, né, então, assim, tem o lado com certeza positivo porque, assim, a gente consegue planejar, a gente consegue, eu, o meu planejamento, com certeza ele melhorou muito porque eu consigo pensar em detalhes para aquele meu aluno, né, mas aquela família que a gente volta lá na nossa conversa, né, que aquele era um momento único para ela, para que houvesse uma saída social, alguma coisa, que até que para marcar uma consulta para o filho porque não tem onde deixar, eu acho que o emocional deles tem que ser trabalhado muito junto com a escola, né, então eu volto mais uma vez ao quanto é importante a escola, o quanto é importante a equipe pedagógica, né, quando eu falo lá que todos têm que conhecer o aluno, se eu não sou professora daquele aluno, eu preciso ir até aquela equipe, eu preciso perguntar o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar, né, como, como que eu vou fazer para ajudar, para chegar naquela família, para falar uma coisa boa, incentive, né, e ao mesmo tempo também o quanto essas famílias vêm descobrindo as habilidades dos seus filhos, né, porque daí tu recebe uma atividade que às vezes tu pensa, não, eu não sabia que ele conseguia fazer isso, então assim, vem essa estrutura de rotina da nossa, mas ela vem ensinando, tudo é ensinando, tudo é educação, tudo vem para nos mostrar que tem um jeito de fazer, né, então o que eu trago assim, que às vezes para alguns está bom, mas para outros está muito difícil e a única forma que a gente tem como ajudar é no apoio, né, e o quanto é importante lá a orientação da escola, né, que é crucial lá com o aluno, que sabe a vida daquele aluno, para fazer esse intermédio com aquela escola e chegar a oferecer um apoio, alguma coisa, com os centros que a gente tem aí de apoio, né, eu queria só complementar com isso. Aí agora, a Deise, que é só a última pergunta. mais uma pergunta para as meninas, quais os pontos importantes nesse momento atípico que vocês como profissionais da educação inclusiva vão levar como metas, né, daqui em diante quando essa pandemia passar? Quais os pontos mais importantes, assim, que ficaram marcados para vocês, né, na educação inclusiva, que foram significativos e que vocês vão levar para a vida profissional depois que passar esse tempo de pandemia? Então, o que que eu levo dessa pandemia enquanto profissional da área da educação inclusiva? O que eu estava dizendo ali antes do microfone ser ligado era que, na verdade, eu sou uma eterna sonhadora da educação inclusiva para todos, né, então, eu vou sempre estar lutando que a educação se torne especial para todos, né, então, o que eu penso nesse sentido, eu vou resgatar a minha fala lá na segunda pergunta, que é o reinventar para todos nesse sentido, que hoje o professor, ele está se reinventando para todos, para contemplar a realidade e a necessidade de cada criança, né, de cada sujeito, de cada particularidade dele, então, eu levo como meta continuar lutando e acreditando pela minha educação para todos, com respeito, com humanidade, com afeto, né, e eu gostaria muito, assim, de contribuir com o resto dos professores, eu queria que as pessoas se inspirassem um pouco a acreditar nesse sentido, porque uma escola inclusiva, né, onde é o ideal, é o sonho de utopia, é uma escola inclusiva, é formada por todos, não é formada pela Gisele, que é da área da educação especial, não é formada pela Deise, é formada por cada um que compõe aquela escola, então, assim, hoje, eu encerro esse ciclo, não encerramos ainda, né, a gente está falando aqui de encerrar o ciclo de pandemia, mas eu vou levar a coragem, né, para seguir acreditando nas pessoas, porque a gente não forma a pessoa, a gente troca a aprendizagem, então, a gente constrói esse desenvolvimento na escola com a troca, né, eu acredito muito na troca, e eu vou levar essa coragem que me fortaleceu enquanto professora, né, de que um mundo melhor é possível, né, um mundo onde as pessoas possam continuar acreditando umas nas outras, continuar planejando com respeito à família, ao aluno, né, a educação, ela começa lá no guardinha da escola, né, no refeitório, nos corredores, na secretaria, não só na sala de aula, né, os alunos são de toda a escola, a escola é pública, né, a escola, tanto privada, quanto pública, ela é deles, né, um espaço de aprendizagem de troca, e isso, pra mim, ficou muito forte nessa pandemia, eu quero pensar, assim, com a equipe que eu atuo hoje, né, o que a gente precisou de força e de coragem para que isso acontecesse de forma educacional, né, dentro, eu na minha casa e o aluno na casa dele, e a gente conseguiu formar isso, então, isso, me provou que nada é impossível, me provou que as pessoas precisam continuar acreditando, né, então, a educação inclusiva, pra mim, cada vez mais, né, é algo que vem de dentro, como diz a Deise, assim, mas não é responsabilidade só de quem fez educação especial, né, eu acho que é um período como a gente tá vivendo, a gente não pode permitir, assim, algumas falas que a gente ainda escuta, né, acho que a gente tem que provocar os nossos colegas da educação a provocar que se sinta à vontade nesse sentido de também fazer parte dessa construção, né, políticas públicas a gente faz todos os dias, né, enquanto pessoa, sonhar por uma escola, né, onde ele consiga construir essa inclusão, né, dentro de um espaço realmente justo e verdadeiro, acho que é isso, assim, eu continuo provocando aos professores que continuem acreditando que não façam pedagogia ou qualquer outro curso da área da educação por fazer, né, tem que fazer por acreditar que um mundo melhor é possível através da educação, através de nós, então, o que cada um tá fazendo dentro desse espaço? o que cada um de nós tá fazendo pra mudar a educação, né, daqui a pouco a gente sabe dos inúmeros desafios que existem hoje que não seriam, não é legal acontecer, a gente sabe que tem, né, as dificuldades, as demandas que não dependem do professor em si, sim de políticas públicas, mas a gente precisa se colocar como um ponte pra que isso aconteça, se não tá dando certo, vai lá e tenta de novo, ah, não deu certo aquele planejamento, vai lá e cria coragem pra fazer outro, então, isso é o que eu levo dessa pandemia, assim, a coragem, coragem muito mais forte do que antes que o impossível pode acontecer, eu acho que nada nesse mundo, né, depende do outro, depende de cada um de nós, né, o que que eu, eu, Gisele, enquanto profissional da área da educação, tô fazendo pra que meu planejamento dê certo, né, eu não vou tentar achar justificativa na pandemia, né, nas dificuldades, eu vou sim apostar na possibilidade, e eu vou levar essa coragem, gurias, assim, eu vou, vocês que me conhecem, quem tá me escutando agora, sabe que o que eu vou levar comigo nessa pandemia de missão, de aprendizado pra educação, é a coragem, a coragem e o respeito, acho que isso eu levo pra qualquer coisa, eu acho que o professor, ele precisa pensar que a nossa missão, uma das nossas missões, assim, é oportunizar o acesso, né, a gente não precisa incluir, a gente não pode só incluir, a gente tem que lutar pra permanência, né, porque inserir é muito diferente de incluir, inserir, a gente tá simplesmente ali contemplando a legislação, ele tem que estar inserido nessa escola, mas ele tá inserido, ele tá com monitor, o professor não conhece, enfim, toda aquela história que a gente já conhece, então a gente precisa incluir de verdade, a gente precisa oportunizar que aquele sujeito se descubra a parte fundamental do processo de aprendizado, e ponderar aquele sujeito das possibilidades que ele tem na área da educação, né, os direitos que ele tem dentro da escola, então isso eu tô levando pra todo e qualquer lugar pós-pandemia, né, e sigo sonhando por um mundo melhor através da ação de cada um de nós. Acho que é isso que eu levo. Eu, assim, o que que eu levo comigo? Eu levo, eu vou carregar comigo a palavra minústice, o detalhe, o essencial, né, toda vez que eu vou planejar que eu tô pensando no que o meu aluno precisa, né, às vezes a gente faz um planejamento que contempla tanta coisa, mas o que que é essencial? O que que é importante? Então, é isso que eu vou levar comigo, assim, tirar as coisas essenciais daquele momento, né, o que que é, o que que é importante pra ele, pra saber, o que que, o que que é importante que eu passe, qual a maneira que eu vou passar, qual a motivação que eu vou, que eu vou, vou estar incluindo ali na vida daquela, daquela criança, daquele aluno, então, assim, eu vou levar o detalhe, é uma palavra, assim, que eu, que eu vou carregar comigo, assim, eu vou olhar com os olhos do coração, eu vou olhar dentro daquele aluno lá e saber o que que é significativo pra ele, o que que ele precisa naquele momento, né, pra tornar a vida dele um pouco melhor, pra ele, pra conduzir ele no progresso de aprendizagem, então, assim, eu vou carregar comigo o detalhe, a essência. Passo pra Deise, então, pra também dizer o que que ela vai levar com ela, né. A gente falou tanta coisa, assim, e eu lembro, assim, que em uma dessas experiências que eu tive, dessa conexão, porque eu sou, essa coisa que as gurias disseram, uma palavra, assim, me chamou muita atenção e eu usei ela e eu costumo usar e veio de um, de uma agente de apoio que nós tivemos numa escola onde ela disse, assim, numa reunião, assim, simplesmente, quando, quando aconteceu a entrada dela, eu disse, assim, de onde ela veio, da profissão dela, disse, meu Deus, não tem nada a ver, como é que vai ser? E ela surpreendeu, né, e ela usou a palavra, ela disse, assim, e agora, Deise, a sala de recursos é o coração da escola? e eu vejo, assim, e eu vejo, assim, que o coração, ele toma conta de tudo, o restante que vem é o corpo, né? Então, assim, é o coração porque é a emoção, é tudo o que aconteceu, é tudo muita emoção, e ele, e o coração batendo, a pessoa está vivendo, a escola está funcionando, é como vocês disseram, é o jeito que aquele aluno é recebido lá pelo guarda da escola, é lá no refeitório, quando ele vai se alimentar, a gente tem que estar se informando, né, é lá na sala de aula, ele não é meu, da sala de recursos, ele não é somente da professora, ele é de todos nós, e isso é uma coisa, assim, que mexe muito comigo, porque eu vejo, assim, a gente ouvia, eu não ouço mais, assim, porque eu batalho muito com isso, ah, leva lá para a Deise, leva lá para a Dani, que a Dani entende tudo, não, sabe por quê? Porque nessa jornada, nesses 30 anos, e nos 15 de educação especial, eu aprendi que eu ensino aprendendo, eu só vou dar conta daquele aluno quando eu aprender o jeito que ele aprende, e é assim que se ensina. Professor, ele tem alma, ele tem um coração enorme, porque a gente sabe que as coisas que a gente passa, se a gente for nomear, o quanto tu pega lá do teu bolso, e tu tira para tornar aquela aula dinâmica, aquela aula gostosa, e vê aquelas carinhas, e assim, e na sala de recursos, a gente vivencia muito, assim, às vezes, a família chega lá, assim, ó, e tu é o único representante, né, em alguns locais, porque a família, ela vem de muitos nãos, ela vem de muita exclusão, dos próprios familiares, às vezes, da sociedade que olha, e diz, pá, ah, mas não tem, não tem como colocar aquele cadeirante ali, ah, mas aquele autista, ele é severo, tá difícil, né, então, assim, quando a gente aceita o desafio de aprender a ensinar o aluno, isso é tão significativo para a gente e para ele, então, eles chegam com aquelas carinhas, assim, ó, felizes e querendo mais, né, isso é tão significativo para mim e essa palavra, assim, que ela usou, que o AEE, que a sala de recursos é o coração da escola, ela não é o todo da escola, mas ela é um pedacinho que move o restante e através daquele atendimento educacional especializado que a gente vai mover o resto, que não é o resto, é tudo um conjuntinho, como eu digo, assim, é tão importante, assim, a gente ver. Oi? É um combo. É, é, ai, gente, quem gosta da educação especial, é, não adianta, não se aposenta nunca. Então, gurias, assim, eu peguei uma pergunta que, na verdade, são duas perguntas que eu vi ali no chat, uma é como incluir, como levar a tecnologia, levar esse planejamento através da tecnologia para aquela família que não tem condição, que não tem um aparelho celular, que não tem internet, que não tem um notebook, que não tem. Então, a pergunta é essa, como fazer, como, o que a gente vai fazer, o que a gente faria, né? se nós trabalhássemos numa mesma escola, como que a gente ia conduzir essa situação? Eu não sei quem, qual de vocês quer responder, ou uma complementa a outra. Posso falar? Pode, pode falar. Não, não, pode. Eu tenho casos, assim, de alunos extremamente carentes, né, na escola, e que eles não têm essa possibilidade. E aí, a gente disponibiliza o material físico. e são alunos com, assim, com uma situação bem precária, e aí, naquele material físico, tu pensa jogos, brincadeiras, tudo, tudo, e essa coisa, assim, por isso que eu digo, a comunicação, ela acontece de todas as formas, né? E tu tem que disponibilizar o teu tempo para poder ter, também, algum tipo de contato com essa família, olho no olho. A mãe não tem como é, porque agora, a comunicação, geralmente, está acontecendo pelo WhatsApp, pelas videochamadas, e tal, mas quando essa família não tem, a gente tem como buscar redes de apoio, como, por exemplo, conselho tutelar, né, essas entidades, a assistência da saúde, né, para poder, transporte da secretaria, para poder buscar e trazer essa família até a escola, para poder ter contato com esse professor, né, existem várias formas, né, eu vejo, é uma dificuldade, é, mas enquanto a gente não tem alguns recursos, quem é da educação especial sabe que a gente move montanhas, né, gurias, a gente faz chover às vezes onde não tem água, eu estou dando um exemplo, e isso é a disponibilidade do professor, por isso que eu digo, o professor, ele é alma, ele é coração, não tem como ele pensar na razão, não tem material, vamos disponibilizar o físico, vamos dar um jeito, vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar joguinhos e coisas que sejam prazerosas, que o aluno tenha sentido para ele aquele aprendizado, e se a tecnologia não veio ali, a gente, a gente já falou sobre isso, vamos reinventar, que forma a gente vai conseguir fazer isso para poder alcançar aquela família, acho que é por aí. Esse é o reinventar neste momento, porque direito, ele tem, né, de receber esse convite a essas propostas que estão sendo desenvolvidas para a turma, ele faz parte da turma, ele não tem as tecnologias, uma sugestão e uma dica, né, que a gente vem fazendo, tem várias opções que a gente podia pensar nesse momento, bom, foi feito um planejamento de propostas durante 15 dias para aquelas crianças, para aquela turma, a turma está utilizando a ferramenta WhatsApp para ter esse acesso, ok, esse sujeito não tem esse acesso, bom, tem cartas, o correio chega e é maravilhoso, é encantador, a gente recebeu uma carta hoje, né, a gente já teve experiências de alunos que estão recebendo cartas dos professores, e é maravilhoso, porque ali, tu também já fortalece uma coleção, a família vai precisar ler aquela carta, alguém da família vai sentar, vai ler, e aquele planejamento vai ser lido e vivenciado através da escrita, né, a gente também pode utilizar, a gente não nasceu com as ferramentas digitais, então, assim, utiliza-se a carta, uma das dicas, eu acho que faria muito significado a essa família nesse momento, assim, receber algo também, porque, acho que isso completa, né, inclui ela nessas propostas de pandemia também, né, eu faço parte, mas eu não tenho a ferramenta digital, mas eu estou vivenciando isso através de uma escrita do professor, porque, assim, a gente que já passou pela rede apaiana, a gente sabe que a gente precisa desses momentos, né, de reinventar para qualquer situação nesse momento, assim, porque, assim, nem todos têm essa conexão, então, isso a gente traz para a realidade de hoje, tem a possibilidade da escrita, de uma carta, tem a possibilidade desse professor se disponibilizar para ir até a casa desse sujeito, dessa criança e levar essas atividades para que a pessoa explore, que também é uma das oportunidades que a gente também já vivenciou e também vou dizer para vocês que dá muito certo, é muito emocionante, assim, nesse período de que a família está no isolamento social, ela já está sendo desprovida das atividades por não ter a ferramenta e recebe, então, a visita, né, desse professor na casa, é algo que fica, fica marcado para aquela criança esse convite, né, então, ele não deixou de participar e além dessas duas dicas, tem o que a Deise trouxe, que são as redes, né, políticas públicas, educação, elas andam juntas, então, o que a gente pode explorar hoje, né, eu sou professora de uma turma e eu preciso que essa, esse conteúdo e esses convites possam chegar até aquela casa, aquela residência, boa, eu vou acionar, então, hoje, o conselho de educação no município, bom, eu preciso de ajuda, a gente pode, isso fornece a rede, isso interla, né, isso forma as relações e a gente, com certeza, consegue acesso a este, essa situação que não tem a ferramenta, mas a gente não, isso não impede, né, de que o professor consiga chegar até a casa desse aluno, de forma alguma. outra coisa também, né, que tem como sugestão, é assim, daqui a pouco, lá naquela sala, a sala de recursos, o material é para o aluno, né, para ser utilizado pelo aluno. Então, assim, aí a professora grava o vídeo e naquela uma semana aquele notebook vai ficar com o aluno e ali está o vídeo explicativo com a professora, também tem essa possibilidade, né, o nome de adição, sala de recursos, né, é um setor do Ministério, que o Ministério aprova e que vem material para o uso daqueles alunos. Então, assim, ele pode, sim, né, ser disponibilizado para que vá até a casa daquele aluno, né, porque daqui a pouco tem um tablet, daqui a pouco tem um CD, uma gravação da voz da professora, né, indicando o caminho, assim, então, assim, existem possibilidades, né, a internet está aí com toda a sua potência, ajudando, mas, existem outros também, quando não se tem, porque a maioria, né, a nossa, falando do nosso município, assim, os municípios vizinhos, não, são poucas as escolas que tem a, dispõe da internet nesse momento de pandemia, então, assim, existem os recursos lá da sala de recursos, né, para isso que a gente recebe e que a gente pode, pode estar disponível para aquele aluno, certo? Curios, eu vou passar para a próxima pergunta, porque a gente está com o tempinho um pouquinho apertado, tá? A próxima pergunta é, gostaria de saber sobre o reinventar pós-pandemia, da importância do acolhimento desses alunos? Posso falar? Pode. Não sei quem escreveu aí, né, mas eu também já estou nesse período de pós-pandemia. Michelle Fortes, Um beijo, Michelle Fortes. Então, assim, eu também já estou nesse período pós-pandemia, né, pensando como fazer acontecer o pós-pandemia, mas eu vou ter que responder para a Michelle de uma forma extremamente inclusiva. A gente não sabe, sinto dizer isso para vocês, a gente não sabe, porque a gente vai precisar viver, né, é isso que eu venho conversando isso com as equipes aqui, né, a gente vem procurando, vamos planejar isso, vamos planejar aquilo, como é que vai ser o espaço, como é que vai ser a sala, porque é uma nova readaptação, né, porque ninguém viveu a pandemia, então a gente viveu, está vivendo, mas o pós-pandemia vai ser só para a vivência da parte, vai ser o dia a dia que a gente vai conseguir encontrar esses caminhos para viver o pós-pandemia, porque não adianta a gente planejar uma sala, né, com os espaços, com todos os protocolos, a gente vai ter tudo pronto ali, os protocolos existentes, ok, está tudo pronto, mas a vivência é só na parte, então esse pós-pandemia, a gente vai ter que encontrar isso depois de no mínimo seis meses de experiência de pós-pandemia, porque é só com a vivência, né, que a gente consegue esse manual, Michele, que a gente vem buscando, a gente vai ter que ter dia a dia no planejamento, a gente planejou que hoje a gente ia para o pátio, porque só vinha cinco crianças na turma, porque o número é reduzido, mas hoje veio sete, então a gente já trocou aquele planejamento com o planejamento B, então a gente vai dividir o grupo, então isso só na vivência, a vivência que faz a prática, então eu não tenho hoje como dizer para a Michele, assim, vai ser assim ou vai ser assado, porque a gente vai ter muita história para contar aí do pós-pandemia, né, eu acho que vai ter muita coisa legal para acontecer, que a gente vai ter que se reinventar depois para um pós-pandemia, porque é algo que a gente também vai estar aprendendo, vai estar aprendendo, vivendo, né, então como tudo na educação. Essa coisa do reinventar, né, foi uma coisa muito nova para nós e a gente até pensar como que ia fazer, a gente só sabe que vai dar certo quando a gente vive essa experiência. Ó, isso vai dar, isso dá, isso dá, porque eu vivi, porque eu fiz, mas realmente, assim, não dá para dizer como é que vai ser essa volta e a gente está, assim, ninguém sabe de nada, né, é o futuro, como diz aquela frase, a Deus pertence. Então, né, a gente vai finalizar agora, a gente vai passar a palavra para a Dagma, né, que a gente já, a gente passou do horário, né, Dagma, bastante. O pessoal nem gosta de falar, né? Então, e colocar, assim, para esse pessoal que está nos assistindo, né, que aqui nós somos em seis pessoas ali, que tem, tem o pessoal que está por trás ali da live, né, que a gente está aqui fazendo a nossa parte na educação e representando, né, todos que estão aí do outro lado, as famílias, os profissionais da educação, né, as diretoras, as supervisoras, os orientadores, colegas da sala de recursos, então, as nossas, os nossos familiares, assim, então, não tem como citar, né, mas que a gente está aqui, né, por vocês, né, com o objetivo de contribuir, de tocar, de trocar, de dizer, eu não concordo, eu concordo, de conseguir explanar esse assunto. Esse eu acho que é o objetivo principal, né, porque eu observo que a inclusão veio, veio assim, nessa pandemia, ela veio se destacando, e a gente não pode perder isso, né, é um passo acima que a gente tem que dar agora, então, assim, essas lives aí, o que apareceu de live, né, o quanto a gente aprendeu, a gente conseguiu ouvir profissionais de outros lugares, e que tudo, eu vejo que qualquer pessoa que fale, que tu tem, tu aprende alguma coisa, né, e o que não é significativo, tu coloca do ladinho, mas alguma coisa tu leva pra si. Então, assim, nós estamos aqui por todos vocês, né, nós estamos ali, nós estamos aqui pelos nossos filhos, por nossos alunos, pelos nossos colegas, né, pra tentar levar um pouquinho do que a gente passou, né, pra você, vai, eu também passei por isso, vai, eu não tinha pensado nisso, vai, eu fiz isso e não deu certo, pra ter essa comparação, pra tentar pensar numa estratégia, então, acredito, assim, que foi um momento único e especial, né, que a gente só tem a agradecer, eu agradeço muito as gurias aí, as minhas colegas, o Vinícius, né, lá da Viva e Acessibilidade, a Dagma, né, o Paulo, então, assim, eu deixo, assim, o meu coração transbordando de emoção aqui, com esse passo que a inclusão deu, não sei se as gurias querem colocar alguma coisa, tem que ser bem curtinho o tempo, tá, gurias? Tem, tudo bem rápido, né, não vou poder fazer minha despedida de duas horas, tudo bem, eu vou só resumir com uma frase que a gente já usou há um tempo atrás, eu acho que isso inspira muito quem tá escutando, tá, eu te entendo, e quando eu não te entendo, eu te aceito, mas acima de todas as coisas eu te respeito, eu acho que isso é o caminho da educação, né, se a gente, a gente compreende, a gente aceita, mas acima de todas as coisas a gente respeita, então, eu acho que isso fica como mensagem, né, de inspiração a quem tá nos escutando, e eu também quero agradecer de coração aí pela oportunidade, porque é só com esses espaços que a gente vai conseguir realmente construir uma sociedade mais inclusiva, mais plural para todos. Verdade. Eu agradeço o convite da nossa colega Dani, né, porque é tão bom a gente poder dividir as nossas vitórias, as nossas, até mesmo as tristezas, né, porque a inclusão a gente lida com muita coisa, assim, com muito não, e é tão bom quando a gente se reúne para fazer esse tipo de troca, porque a minha ansiedade pode ser ansiedade de muitos, né, e uma coisa que eu vivencio na escola é que é aquele professor não se sentir sozinho, é eu não fazer, eu nunca fiz aquele julgamento que ele não quer, não, ele tem medo do diferente, porque ele não sabe como ele vai lidar, então, assim, que nós, enquanto profissionais, possamos trazer essa coisa do apoio, de que é normal o medo, né, que é difícil, é, compartilhar o difícil, mas que esse difícil não é impossível quando tu trabalha aqui com a alma e com o coração, quando tu tem a boa vontade de aceitar o desafio, né, nessa jornada, eu não me tornei ninguém melhor e nem pior que alguém, eu aprendi com todo mundo, porque eu aprendi até com aquele professor que me desafiou e disse que não queria, porque eu não tenho formação para isso, porque ele me ensinou, ele me ensinou muita coisa a entender até, e uma coisa que a Gisele falou, quando tu te coloca no lugar do outro, tu começa, sabe, tu começa a entender e tu começa a conseguir resolver as situações, né, e era isso que eu deixo para todas vocês, agradeço a participação de todos, que eu não estou enxergando, não sei quem é que está participando, mas agradeço a participação de todos e quem conhece o nosso trabalho, sabe, o quanto a gente luta por uma educação inclusiva de verdade, que não fica, que não fique só no papel, mas que ela aconteça verdadeiramente, e é isso aí, meu abraço a todos, e o meu muito obrigado por quem participou. Então, Dani, quero agradecer, em nome da FACQI, estamos realmente honrados em recebê-las pela troca de experiência e principalmente para a gente tratar de um tema tão importante e vou dizer até potencializado, né, porque a educação em si, ela já nos remete à questão de que ela é um processo dinâmico, interativo, né, e contínuo, que nós aprendemos vivendo e vivemos aprendendo. E se a educação fala que nós aprendemos vivendo, tudo que faz parte da vida faz parte do nosso aprendizado. Então, gratidão a Daniela, ao Vinícius, à Deise e à Gisele e muito obrigada pela troca de conhecimento. Vocês sempre terão um espaço aberto dentro da nossa instituição e até a próxima oportunidade. Muito obrigada e boa noite a todos que também tiveram acompanhando essa nossa live. Beijo, meninas! Beijo a todos! Gratidão! Tchau!